Se eu abrir a boca por mim mesmo, não sai nada. Se eu abrir a boca por mim mesmo, é só lorota, é só conversinha. Se eu emprestar a minha boca para Jesus Cristo, ninguém me segura nessa lorota. Paulo disse, não quis saber outra coisa entre vós. Veja, Paulo que estudou desde a infância aos pés de Gamaliel. Meu irmão, Paulo não era pouca coisa, filho. Desculpa. Paulo não era pouca coisa. Paulo estudou desde a infância aos pés de Gamaliel. Um dos homens que integrava o Sinédrio, que era o Supremo, não é corte inicial. O Supremo de Israel. Gamaliel, estudou aos pés de Gamaliel. Tinha que ter muita hora para remunerar um professor desse para estudar com ele. Paulo era poligota. E aí E aí E aí E aí